Fala galera, meu nome é Paulo, canal PowerFocus Gente, eu tô refazendo o vídeo que eu fiz agora em um vídeo Deu um problema técnico aqui no meu computador Eu acho que ele já tá pedindo o outro Olha aqui meu computador E é DEL, sacana Ele deu um probleminha na placa de vídeo E acabou deixando o vídeo mudo Aí algumas pessoas falaram pra mim Vídeo tá mudo, eu não vi o que o governo falou Então eu tô replicando o vídeo Então bora ver se dessa vez Fai né, bora lá Porque não adianta Falar tanto e não colocar o vídeo pra correr Dele falando sobre O que ele acha sobre o adiamento do concurso Nós estamos avaliando a partir do cenário epidemiológico Se até a prova do dia 21 Houver segurança epidemiológica De que é possível fazer as provas Serão feitas agora Se nós Nós saberemos isso pelo menos com uma semana de antecedência Aí nós vamos verificar efetivamente se é possível ou não Se tiver qualquer risco Se o quadro epidemiológico do estado Continuará em crescente infecção Certamente serão suspensos Valeu, Eduardo, obrigado Parabéns pelo trabalho Um abraço Viu Então assim, galerinha Foi muito divertido a parte dele Dar essa entrevista pro Bob Fly Que é um vereador aqui agora Não sei se é de Belém Oana me deu Falando sobre essa questão Foi muito bacana Então ele falou aí Como eu tinha dito no outro vídeo Se é uma semana antes E a prova tá marcada pro dia 21 Então dia 15 de março Em tese Ele tem que falar alguma coisa Sobre esse concurso Se vai ser cancelado ou não Então é o tempo que nós teremos Pra falar sobre adiamento Inclusive tá aqui ó Algumas coisas que eu tinha dito Sobre os dados aqui de Belém Sobre ocupação de leito Ocupação de leitos clínicos Casos confirmados Pessoas recuperadas Óbitos Aqui é o memezinho Que eu baixei O Zampier falando Da coletiva Ó O Zampier falando Que o estagiário Que tava lá Era da 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 Fumpá E aqui ele tá dizendo Que é contraditório Ele falar de tanta coisa Ainda manter a prova Número de morte no Brasil E tal Aqui é um É o próprio vídeo em si Então Foi esse o vídeo Galera Me desculpem pelo erro técnico Mas é meu computador Mas eu já tô comprando outro Amanhã Eu vou atrás das peças Que estão caríssimas Se vocês entrarem no site Chamado Estúdio PC Que é o PC Game Que eu tô comprando Tem PC lá De 15 mil reais Como o dólar Ficou maluco Então ficou caríssimo Eu tô montando um aqui Com meu colega Que ele é da área de informática Por enquanto Tá saindo por 4.200 O PC O gabinete completo Mas ainda falta Comprar placa de vídeo E processador Então Vou gastar Mais uns 3 pau Nessa brincadeira Esse PC Game Que eu tô montando Quase top Vai custar quase uns 7 pau Ainda falta comprar monitor Teclado Mal Essas coisas Então é isso Espero que vocês Consigam agora estudar Sabendo dessa informação Do governador Falando sobre o adiamento Que ele tá ciente das coisas A gente pensa que ele não tá ciente Ele tá ciente Mas a pergunta que eu faria Mas governador Por que tu não cancela logo Cancela não Desculpa Por que tu não adia logo Esse concurso Dá mais 2 meses E pronto Deixa passar Essa pandemia maluca E aí volta o concurso E outra coisa As pessoas que estão vindo pra cá Fazer prova Elas estão gastando horrores Então Tem que pensar no bolso Do concurseiro também A gente não é Empresário Nem Artista A gente é Pobre Fumado Que só quer trabalhar E ganhar um din din Digno Né É isso Valeu gente Agora eu espero que o vídeo esteja bacana Tchau tchau